Mas que artista deu pro cachorro Porque o marido era voado A cadela ficou viúva O cachorro foi sacrificado Não quero mais saber de amor Estranho amor, estranho amor Não quero mais saber de amor Estranho amor, estranho amor É que o cachorro, é que o cachorro É que o cachorro A menina que dançava bonitinho Brasadinho é que o cachorro 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 É que escatiora, é que escatiora Asma, uh, ela tem asma, uh, tererê 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 Meu cãozinho, o chuchu, o que eu sinto Meu cãozinho, o beijo Só com palavras, sem você Só com palavras, não sei É que escatiora, é que escatiora É que escatiora É, aquela ali, aquela ali, ó É, aquela ali, ó Até aquela ali, ó A empregada chegou em casa e se assustou com o que viu O cachorro, uau, uau e a cadela A empregada chegou em casa e se assustou com o que viu O cachorro, uau, uau e a cadela O cachorro, uau e a cadela